Olá, você que tá acompanhando o repórter, fala sério, alô dona de casa, olha aqui, a equipe da Peu Monde, aí, é, com carro chato de água, lavando a avenida principal, aqui ó, que fica aqui bem em frente, aqui o saque, ô Luciano, como é que tá você, tudo bem amigo? Tudo bem irmão, sem mancer o dia já, lavando a rua? Desde 5 horas da manhã, que a gente tá aqui na avenida Santês Rocha Pires, né, pra fazer essa lavagem, e logo depois daqui da avenida, a gente vai pegar do posto da avenida, lá na Caíra, até o armazém Paraíba, lavando as ruas, e tirando areia, nós estamos aqui de frente a Cecílio Mota, estamos na Franço Mais, estamos lá na Caíra, né, espalhados aqui pelo centro da cidade, onde tem areia. Vamos deixar a cidade limpa? Vamos deixar a cidade limpa, retirar tudo. Ok então Luciano, valeu então, tudo bom pra você. Vamos fazer uma reportagem lá na Rua do Corru, já na Divina Espírito Santo, que não passa nem carro, tá até interditado, estamos por lá, por causa do caminhão dentro, por causa do buraco. O pessoal tá sabendo mais ou menos onde é? Já, na Franço Mais, já limpamos lá, né, depois da chuva que deu, a gente já entrou todos os paralelos da rua, agora, chegou os buracos que a chuva provocou, mas a gente tem certeza que a Secretaria de Obras que está atenta a isso aí, logo logo vai começar a reclarificar aquela coisa. Ok então Luciano, valeu. Deixa eu mostrar aqui nesse momento, pessoal, trabalhando aqui ó, ó, vem com a gente aqui ó, deixa eu mostrar. Muita lama pessoal, repórter fala sério, aqui nesse momento, junto com a equipe, aqui trabalhando, a gente só tá trabalhando, ó a pressão de água lá. E aí meu nome, como é que tá? Beleza. Tá carregando a mangueira nas costas aí? Tá carregando a mangueira nas costas, o negócio aqui é, só tanto pra arrumar. Rapaz, botaram você num trabalho duro hein, macho. É, tô segurando a mangueira. Valeu então. E quem, quem tá com jato aí, como é que tá tudo, macho velho? Beleza, tudo na paz de Deus, meu irmão, na batalha. Muito bem, parabéns. Olha aí, pessoal trabalhando, olha aqui pra aí, com a vassoura aí ó. Repórter fala sério, junto e misturado. E aí, como é que tá você? Tô bem, graças a Deus. Valeu então, olha aqui, pra onde é que vai aqui ó, cai tudo aqui no esgoto. Repórter fala sério, a avenida mais movimentada aqui do SAC, tá sendo feito sim um serviço aí, com jato de água tirando o porra né, tirando a terra, tá ficando top. Vem com a gente, Jacobina, Distrito e Região, manhã de segunda-feira hein.